Amado irmão, amada irmã, saúde, paz. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer, disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Amado irmão, amada irmã, a vivência autêntica da fé nos desafia permanentemente em nossa lógica humana. Esta funciona sempre pela dinâmica do que pode o dinheiro que se tem. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os discípulos. Estava próximo a Páscoa. Levantando os olhos, vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer, disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe responde como nós responderíamos, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Largo é o horizonte desenhado pelas instruções de São Columbano Abade, ao sublinhar que ninguém poderá comer e beber dele totalmente, porque embora seja comido e bebido, nunca se esgota, nunca se consome. Meu irmão, minha irmã, o nosso pão é eterno. A nossa fonte é perene, a nossa fonte é doce. Por isso diz o profeta, todos vós que têm de sede, vinde a mim das águas. Vinde a fonte. Esta fonte é para quem tem sede e não para quem está saciado. Ele chama-se os que têm fome e sede, aqueles que noutro lugar proclama bem-aventurados, porque esses nunca se cansam de beber, mas quanto mais bebem, mais sede têm. Portanto, irmãos e irmãs, devemos desejar, buscar e amar sempre a fonte da sabedoria, o verbo de Deus Altíssimo. No qual, segundo a expressão do apóstolo, se encontram todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se tem sede, bebe da fonte da vida. Se tem fome, come do pão da vida. Felizes os que têm fome deste pão e têm sede desta fonte, porque estes famintos e sedentos, por mais que comam e bebam, procuram saciar sempre mais plenamente a sua fome e a sua sede. Como será inefavelmente saborosa esta comida e doce esta bebida. Por muito que se coma e beba, sempre se tem fome e sede, sempre se saboreia e sempre se deseja. Supliquemos a graça de sermos saciados pelo amor de nosso Deus no nosso caminho, a caminho do reino definitivo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada e irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.